Bom dia gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vou tentar gravar mais um dia da minha rotina aqui, dessa rotina com o recém-nascido. Quero compartilhar com vocês como está sendo a limpeza aqui da casa, nesse momento que eu estou ainda de resguardo, não posso fazer muitas coisas. Então, o que eu estou fazendo, quero compartilhar com vocês. O dia por aqui começou bem cedo, bem agitado. Já tem um bebezinho aqui querendo chorar. Oi, Caleb. Dá o ex, menina. Dá, meu amor. Estava brincando agora, gente. Já está querendo chorar aqui, ó. Ele acordou, né? Eu dei mamar e ficou brincando aqui um pouquinho. Mas a brincadeira dura pouco, né, gente? Mesmo da hora que está brincando, já está resgatando. Então, vou gravar um pouquinho desse dia com vocês, né? Para vocês. Espero que vocês gostem. Como eu falei aí em todos os vídeos, né? Que eu estou gravando, que eu começo, mas não sei o que dá para fazer, né? Vai depender do que o Caleb vai deixar. Está sendo uma rotina complicada, mas bem gostosa também, né? Esse momento, essa fase que a gente está vivendo aqui com o Caleb. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o seu like. Escrevendo se você ainda não for inscrito. E, ó, gente, já se estressou. E olha só, gente, o que é que ele queria, ó. Colinho da mamãe. Né, meu amor? Olha só, gente, como ele fica olhando. Né, meu príncipe? Você queria o colo de mamãe? Né, né, meu amor? E, gente, eu vou trocar ele aqui, né? Que ele está... Ele fez xixi. Aí, eu vou aproveitar já, trocar a fralda. E já vou fazer a reposição aqui de fralda também, né? Porque está faltando a fralda aqui na cômoda. E é sempre bom a gente já deixar já organizado aqui. Porque facilita aí, né? Na correria. E, gente, eu esqueci de falar com vocês, mas... Vocês lembram que eu falei que ia comprar um cesto, tanto para roupa suja, né? Que eu ia colocar aqui, que estava faltando. Aí, eu comprei e aproveitei e comprei um também para estar colocando as roupas, né? De passar. Eu pego do varal e passo. Às vezes, não dá para passar no mesmo dia. Então, eu vi a necessidade de ter um cesto assim, né? Para eu estar colocando as roupas para passar. E, gente, eu quero comprar também um carrinho, né? Porque eu não comprei o carrinho ainda. Vou ver se eu compro essa semana. Porque vai me facilitar, né? Onde eu for, eu coloco ele no carrinho e eu levo ele. E, às vezes, eu deixo ele aqui, acordadinho. Mesmo assim, a gente fica com aquele medo, né? Então, toda hora eu venho aqui e isso acaba atrasando demais. Depois que eu der um banho aqui, gente, ele fica bem calminho. Aí, ele fica ali no berço, fica brincando 15, 20 minutos. Aí, já me adianta, né? Mas não é sempre assim, né? Rotina com o recém-nascido. Um dia dá para fazer mais coisas. Outros dias não dá para fazer nada. E assim a gente vai vivendo. E assim a gente vai levando, né? São fases, né? Como eu falei. E a gente vai curtindo aí cada fase da melhor forma. E assim a gente vai levar. E assim a gente vai levar. E o Caleb ficou quieto aqui para mostrar para vocês os cestos, né? Que eu falei que eu comprei. Esse aqui, meninas, foi o que eu comprei para estar colocando roupa suja. E olha só que lindo que ele é. Uma estampa bem bonita. Eu queria dele, dessa mesma estampa maior, né? Para estar colocando as roupas limpas. Só que eu não encontrei, gente. Até que esse aqui daria, né? Só que como roupa suja é sempre menos, né? Do que a roupa limpa para estar passando ferro. Então, eu decidi pegar esse aqui mesmo para a roupa suja. Mas ele é lindo. Queria muito que fosse, né? Para estar colocando roupa limpa. Mas para a roupa, para passar ferro, né? Ele vai ser pequeno demais. Porque, às vezes, não dá tempo para eu passar no dia. Eu deixo para o outro dia, né? Estar passando. Mas eu achei uma gracinha. Ele é assim, ó. Tipo um cestinho, né? Você pode estar carregando. Olha só. Uma estampa bem bonita. Se tivesse maior desse mesmo vendedor. Mas lá não tinha, gente. Só tinha mesmo desse tamanho. Eu vou ver se eu lembrar. Eu deixo passando aqui o tamanho certinho dele. E o que eu peguei para a roupa limpa foi esse aqui. Isso aqui é enorme. Olha só. Bonitinho também. Mas nem se compara com aquele outro, né? Pelo menos eu achei. Mas é bem grande. Cabe bastante roupa. Deus me livre, né? Eu enchei isso aqui de roupas para passar ferro. Eu vou sempre passando. Quando dá, eu vou passando, né? Para não estar acumulando. Mas, né? Olha só. Mas vai que um dia, né? Eu fico sem passar aí. Sempre é bom ter um maior. Olha só. E esse aqui você pode estar fechando. Né? Estar amassando assim. Aquele outro também. Mas como aquele ali eu estou sempre colocando roupa suja, eu deixo assim mesmo. O daqui, né? Quando não tem roupa para passar, eu amasso ele e guardo ali no guarda-roupa. Que é para não estar acumulando as coisas aqui, né? No quartinho dele. Porque o quarto já é pequeno. E está colocando as coisas que não tem necessidade, né? Então, eu amasso aqui e guardo ali no guarda-roupa. Mas eu gostei bastante dos cestos. A qualidade é ótima. Foi um preço bom. Eu comprei no Mercado Livre. Eu vou estar deixando o link aqui, né? Caso alguém se interesse pelos cestinhos, tá bom? Então, é isso, menina. Eu só vou fazer a reposição agora aqui das fraldas. Essas roupinhas aqui estão sujas. Né? E se der, eu já quero lavar umas roupinhas dele hoje também. Peguei o Caleb aqui, que estava chorando. E eu vou aproveitar as minhas para dar a vitamina a ele. A pediatra passou. Essa é a vitamina aqui, ó. Que é vitamina D, né? Que é para dar no ele de manhã e à noite. Até ele fazer um ano, gente. Mas não é nada assim. Sabe o que deu nele? É porque os médicos estão realmente passando. Foi lá na maternidade mesmo. Aí é apenas uma gotinha. Eu dou ele aqui. Leva a boquinha, amor. Prontinho. Aí eu dou uma gotinha de manhã. E de tardezinha à noite, né? Eu dou outra. Aí ela já começou a enjoar aqui, gente. Eu vou dar uma má ele aqui. E pôr ele para dormir. Aí mais tarde, uns nove, nove e meia. Que eu dou o banho, né? Dele. E aí, amor? 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 Terminei aqui de fazer reposição das fraldas. Só coloquei um pacote mesmo, porque se eu abrir outro, não vai caber aqui e o pacote vai ficar aberto, né? Então, abri só um pacote mesmo, esse da Huggies. As outras RN que eu tenho aqui, eu vou usar esses daqui, que é menor do que a Pumps que eu tenho. Tô usando, gente, eu vou usar esse lencinho, eu vou usar esse aqui, né? Dessa marca aqui, ó, personalidade baby do que a personalidade baby do que é esse da Huggies, mas eu vou usar, né? Como eu tenho mais dois aqui, pacotinho, eu vou usar esse aqui também, eu sei que é bom, que eu já usei, né? Então, eu vou usar esse aqui, eu vou usar esse aqui, né? Tá limpo, não vou precisar fazer nada, só dei uma ajeitada aqui na cama de água, porque o marido já havia organizado pra mim, né? Pela manhã, então só dei uma ajeitada ali nas almofadas. Caleb segue dormindo aqui, então eu vou aproveitar pra ir lá pra sala, pra dar aquela organização também na sala. Tchau! 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 Caleb deixar, se ele dormir, aí eu venho passando no quarto dele, aqui também na sala. Na sala de jantar, limpei a mesa, limpei com multiuso mesmo, não tava muito suja. Aí, eu troquei o paninho, né, que tava aqui na mesa, coloquei esse trilho de mesa aqui e ficou tudo limpo também. O chão eu só varri, não passei o mopo nem nada, mas percebe que a casa já tá assim, né, mais organizada. Quando a gente coloca tudo no seu devido lugar, já dá um aspecto de limpeza, né? Então, é isso. Sala aqui, organizada, limpinha. Aí, a cozinha, gente, eu vou ver se eu limpo só depois do almoço, né? Que o marido tá aqui, aí me ajuda também. Eu tô, gente, sem aspirador. Meu aspirador quebrou logo essa semana, que ia me facilitar aqui, né, na limpeza da casa, mas quebrou. Eu tô até pesquisando outro pra comprar, porque não dá pra ficar sem aspirador, né? Quando a gente acostuma com a coisa, é bem difícil voltar com a vassoura. Então, eu acho que adianta demais o aspirador. Então, eu tô pesquisando um aqui, que é pra eu tá comprando, né, que eu acho que vai me facilitar aqui na limpeza da casa, como ele sempre me facilitou, né? E no momento que eu mais estava precisando dele, ele vai e quebra, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, a casa continua limpa, né, mantendo a limpeza aí do nosso lado. Tem um bebê chorando aqui, que acabou de dormir, gente. Já acordou. Olha só. Chorando, Caleb. Ih, meu amor, por que tá esse choro todo? Por quê? Mamãe pega, mamãe pega. Olha só. Já tá procurando leite. Tu já tá com fome, Caleb? Olha só, essa é a cara. Eita, meu amor, você não tá com fome, não, vida. Não. Amor, agora. Oi? Mas eu acho que ele não tá dormindo assim bem, né? Porque eu acho que ele tá com cólica. Ele tá muito se espremendo, sabe? E tipo gemendo aí, ó, dando esses chorinhos. Aí que ele fica. Sabe? Se colhendo todinho. Aí eu acho que ele tá com cólica. Mas eu já dei o remédio, né, que o pediatra passou. Ele passou simeticona. Então, acredito que daqui a pouco faça efeito, né? E aí ele se acalma mais. Mas é tão ruim. Acaba que não deixa a criança dormir direito, né? Porque fome não é não. Aqui é só, né? Porque quando a gente pega a mãe, já sente o cheiro, né, gente? Mas ele não tá com fome, não. Eu acredito que é por conta da cólica mesmo. Mas daqui a pouco o remédio deve fazer efeito. Eu tenho acabado de pegar o mope, né? Pra tá passando aqui na casa. Mas tudo bem. Quando ele voltar a dormir, eu faço isso, né? Como eu falei, é tudo no tempo dele. A prioridade aqui é ele, né? Cuidar dele. E a casa vai fazendo quando der, né? Quando a gente puder, a gente continua aí limpando. E aí A casa vai fazendo quando a gente não tinha medo, né? Tchau. 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 Finalizei aqui, gente, a limpeza da cozinha, compartilhei um pouquinho aí mostrando pra vocês, né, eu limpando aqui a bancada, limpei também aqui o fogão, foi aquela limpeza, gente, do dia a dia mesmo, não faxinei o fogão nem nada, vocês viram que nem as boquinhas eu retirei, né, até porque eu tô com um pouquinho de pressa, então só foi aquela limpeza mesmo, né, do dia a dia, aí ficou as vasilhas aqui pra tá guardando depois, porque teve uma criancinha que acordou, aí, gente, a carinha dele, ó, então eu só vou guardar essa loucinha depois que eu der um banho nele, né, aí eu guardo a loucinha, mas graças a Deus o pior, né, eu já fiz, foi lavar essa montanha de louças, né, e limpar aqui a cozinha, passei o mope aqui no chão também, então finalizei, gente, aqui a cozinha, graças a Deus, só tá faltando ali a área, mas o marido que tá limpando lá, ele tá aprontando, gente, daqui a pouco eu vou lá na área e mostro pra vocês o que é que ele tá fazendo por lá, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês, eu comentei, né, que o marido tava aprontando aqui na área, e era isso, gente, ele retirou a mesa daqui, eu comentei, né, em um dos vídeos, que eu tava super enjoada daquela mesa, tava ocupando muito espaço aqui na minha área, então decidimos, né, retirar, ele começou, eu nem vi, tirou as cadeiras, né, a mesa, não vendemos, não doamos ainda, colocamos ela ali no lugar guardadinha, né, pra ver se vamos acostumar aqui sem mesa, mas eu quero muito, gente, colocar uma pequena, daqui uns dias, essa freezer vai sair daqui, então vai ter mais espaço, e eu vou ver, né, que mesa vamos colocar aqui, porque aquela, gente, eu não quero essa aqui, ela é bem bonita, né, eu gosto dela, mas como eu sempre venho falando pra vocês, ela é muito grande aqui pra minha área aí ele deixou apenas duas cadeiras aqui, né, caso chegue alguém pra sentar, não foi, gente, uma limpeza aqui na área, ele só, realmente, só tirou a mesa, né, passou uma vassourinha e um pano aqui, bem rapidinho, tá até molhado ainda, tá vendo? Eu lavei as roupinhas de Caleb, tá aqui, mas daqui a pouco eu vou colocar no sol, né, no sol não, ali debaixo da árvore, pra secar mais rapidinho tá o cesto ali, que eu já vou levar lá pro quarto dele, e ficou assim, gente, a área, ó, tirando pra cá, né, tem essa imagem aqui de sempre tô com o cesto cheio de tapete ali, gente, pra lavar, né, mas aos poucos eu vou fazendo isso, né, eu gostei bastante, gente, sem a mesa, realmente deu muito espaço e quando isso aqui sair, né, porque nós vamos tirar daqui a freezer também, como eu comentei com vocês, então vai ficar ainda melhor olha só, aqui ficava a mesa, essa parte aqui tomava por completo, né, a mesa, então por isso que a gente decidiu tirar né, e vamos ver futuramente aí o que vamos fazer, mas só foi isso mesmo, gente, quis compartilhar com vocês, né, porque sempre vinha falando que eu queria tirar a mesa daqui, e tiramos, e esse foi o espaço que ficou aqui é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, passando aqui só mesmo pra finalizar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado te acompanhar aí mais um dia aqui da minha rotina, um pouquinho da minha vida, né, pra vocês se vocês gostaram, já quero pedir pra você deixar seu like te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda um grande beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL